E aí meu povo, boa tarde, boa noite, ou bom dia, não sei que hora você vai estar vendo o vídeo, mas na hora que estiver vendo, não esquece! É, não esquece! Não é inscrito? Vai lá, se inscreve! Ah, se inscreveu? Ô, beleza, assistiu o vídeo, gostou? Deixa seu joinha, seu like, tá? Compartilhe também o nosso canal, os nossos vídeos aí com os teus parentes, teus amigos, beleza? Então tá chique, dá essa força pra nós, ajuda o nosso canal a crescer. Então tá chique, moçada, acabamos de... é, descarregamos aqui, e agora, graças a Deus, era agendado pra amanhã. Ah, cheguei ali, não tinha ninguém, o rapaz falou, rapaz, negócio é o seguinte, o cabo aqui era pra vir, não apareceu. Então a gente vai fazer o seguinte, vou pôr o senhor no lugar dele. E a hora que ele chegar, agora ele fica o seu horário de agendamento de amanhã. Tá bom? E o senhor descarrega e fica tranquilo. Falei, graças a Deus, não vou reclamar. Imagina, tinha andado pra amanhã, nove horas da manhã, era quatro e meia, eu tava vazio, aí vim pro posto aqui. E aguardar, porque domingo já viu, né? Pra conseguir falar com o chefe é complicado. Mas conseguir falar com o meu gestor, nós vamos voltar ali pra região de Chapadão, ou dali subir sentido mineiros, pra carregar, provavelmente uma carga pra baixada, pra Santos. E aí, lá a gente carrega um folhear subindo. Beleza? Então tá chique, bora pra frente? Vem atrás, hein, gente? Pois é, as coisas sempre botando na mão de Deus, ele sempre nos dá o melhor, né? Coloca na mão de Deus e vem tranquilo, fazendo sua parte. Ele com certeza faz a parte dele. Eu vim sossegado, porque já tinha andado pra amanhã, nove horas da manhã. Inclusive, normalmente a gente chega ali nesse cliente ali, nem vaga no pátio, lá tem. Porque os caminhões do dia, hoje, da madrugada, normalmente deveriam de estar ali. E aí... Simplesmente... Só tinha dois. E um ainda deu uma zebra. Por isso que eu falo, não mude seu caminhão. Você muda o caminhão, essa mania de erguer xinho, molejinho erguido. Já teve uma descarga ali, ó, que se complicou. Por que se complicou? Não foi perseguição da indústria, nada não. Não são fiscal, e nem é polícia rodoviária. O problema é que no tombador, esses caminhões com molejinho erguido, tombador que fica muito tempo levantado, tombador é uma plataforma no qual você sobe o caminhão, ela levanta o caminhão, o caminhão fica quase que em pé no alto. Tem uma sapata que trava o eixo traseiro da carreta, pra não descer. Eles põem o cabo de aço na dianteira, segurando tudo ali. Só que essa mola erguida, que o pessoal levanta o traseiro do caminhão, o que que acontece? Num tombador desse, essa mola com muito peso, ela não resiste. E acontece que nem tava acontecendo, o menino tiver que baixar rápido pra não dar errado. Ela pode pular a última mola e a carreta pular, porque é no último eixo da carreta, que é travado no tombador. Se tiver que descer, o cara vai ficar pra amanhã, que eles vão ver o que vai fazer. Tá? Então, por isso que existe uma lei, existe uma norma, existe uma regra. Tem colega que vai me criticar aí, por eu falar, mas... Quem trabalha com glaneleiro, principalmente, tem que ter noção do que faz. Estamos aqui na ESP300. O cara tem que ter noção, não adianta ficar fazendo de Didi não, porque... se complica. Essas coisas não é como a gente quer. Do jeito que a gente acha que tem que ser... essa máquina 300 até 463 ali. Mesmo que a gente entrou pra cá, nós vamos voltar, voltar até a divisa ali. a gente ver o que vai virar mais... como eu tava falando, é desse jeito, você tem que ter noção do que faz. ali, ó, o cara era agendado do dia. A do problema da carreta, que os meninos começaram a olhar lá, o encarregado, eles têm técnico de segurança, inclusive, que acompanha ali, aí que a segurança olhou e falou, não, tá perigoso essa carreta, do jeito daí, pular essa... essa plataforma, e aí, Deus livre, dá merda. Quebrar o caminhão, ainda machucar alguém ali ainda. Então, melhor descer, não arriscar. Então, moçada, quem tem essa mania de arquear, pensa primeiro. Que serviço você vai fazer? Qual tipo de serviço você pretende fazer? Né? Pensa bem, pra depois você não se lascar. Não ficar rodado. Já existe um padrão, todos os caminhões, na sua grande maioria, ou seja, 90%, ele mantém o sistema de suspensão dele padrão. Porque os implementos no qual se faz descarga é construído no sistema padrão do caminhão. Aí o camarada vai lá com o caminhão, o outro ali, você tá doido. Longe de mim, não tô aqui apedrejando, não. Longe, não me entendo errado. Mas você fica em pé embaixo da traseira da carreta do cara. E aí? Pra enlonar isso. Hora de descarregar a pessoa que for de repente bater uma sacaria. Como é que tira sacaria de cima de um troço desse? É complicado, velho. Então, tem que ter noção do que faz. Tá certo? Então, tá bom. Vamos indo ali, ver se nós... É, consegue carregar amanhã. Se Deus quiser. E aí, provavelmente pra baixada. Pro Santos. E aí, provavelmente pra baixada. E aí, provavelmente pra baixada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui já começa o perímetro urbano, logo mais na frente ali a gente já vai fazer o retorno. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou passar em cima do viaduto e descer a direita e pegar a esquerda. Eu sozinho já se foi. Tchau, tchau. Sei lá que tá aí na cabeça esse cara, né? Com preferência e pronto, acabou. Sabe esperar um pouquinho. Mas se envolve num acidente e não sabe porquê. Porra, porra, porra. Tchau, tchau. 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 Um abraço, fui!